Eu quero ser um vaso de honra Moldado pelo Senhor Com a mensagem de amor e esperança Aos homens por onde for Reaviva-me Inspira minha vida Prepara-me Pra fazer o teu querer Aprofunda-me Em teu poder e graça Pra honrar o teu nome, Senhor Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Moldado pelo Senhor Com a mensagem de amor e esperança Aos homens por onde for Reaviva-me Reaviva-me Inspira minha vida Prepara-me Pra fazer o teu querer Aprofunda-me Em teu microfone Em teu poder e graça Pra honrar o teu nome, Senhor Pra honrar o teu nome, Senhor Pra honrar o teu nome, Senhor Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões nesse lindo país Que Jesus foi no céu preparar Vou morar, vou morar Nesse lar terenal e feliz Vou morar, vou morar Nesse lar terenal e feliz Cantarei nesse lindo país Belos idos ao meu Salvador Pois ali viverei bem feliz Sem temor, sem tristeza, nem dor Vou cantar, vou cantar Nesse lar terenal e feliz Vou cantar, vou cantar Nesse lar terenal e feliz Deixarei este mundo afinal Para ir a Jesus adorar Nesse lar muito feliz e eternal Com Jesus para sempre Com Jesus para sempre Hei de estar 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 Nesse lar terenal e feliz Hei de estar Hei de estar E feliz 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 Totalmente digno, tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Tu és santo Tu és santo Tu és forte Tu és forte Tu és digno Tu és digno De meu louvor De meu louvor Vou seguir-te Vou seguir-te Vou ouvir-te Vou ouvir-te Vou amar-te Vou amar-te Em meu viver Em meu viver Hoje é o meu Senhor É de todos os reis Poderoso de Deus É de ador É de mal Amar o sol Vim para adorar-te Vim para adorar-te Prazer Prazer do meu louvor De meu louvor De meu louvor De meu louvor Vou seguir-te Amar, santão e confusão Amar, santão e confusão Capaz, servixe 24 Usar, Senhor, salva os meus Amar, santão e confusão É sempre presente Digo paz, amaramento 衡oria, bat RC Trazer, tu me deixas a paz, meu viver entrei a ti És o meu Senhor, és o rei dos reis, o rei de Deus Pede a dor, és o mal, amas eu sou, e adorar a paz Trazer em dor, o Deus Cristo és, e eslovação E na rei, sempre pede a tu és, és o mal, amas eu sou, e adorar a paz Trazer em tu és, tu me deixas a paz, meu viver entrei a ti Tu me deixas a paz, meu viver entrei a ti Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Só há um meio de vencer Teu poder, teu poder Teu poder, que vem lá do alto Teu poder, pra vencer o mal Teu poder, esta nossa esperança Concede o teu poder Estamos tão cansados, Pai Nos dá poder, nos dá poder Teu livre o nosso coração Dá poder, nos dá poder O teu poder, que vem lá do alto O teu poder, pra vencer o mal E teu poder, esta nossa esperança Concede o teu poder O teu poder, que vem lá do alto O teu poder, pra vencer o mal Em teu poder, esta nossa esperança Concede o teu poder Concede o teu poder Preciso me entregar, Senhor Preciso ouvir tua voz Não tenho nada a te oferecer Somente um coração Puro e pecador Puro e pecador Mas aqui estou Me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Toma os meus pensamentos Meus dons e meus pés Toma o meu coração Toma o meu coração Conte tudo o que Ele tem Renova, Senhor Meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a mim falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração Puro e pecador Mas aqui estou Me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus pés Toma o meu coração E tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Amém Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O meu barco vai firme ao Porto Seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. O meu barco vai firme ao Porto Seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. O meu barco vai firme ao Porto Seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. O meu barco vai firme ao Porto Seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. O meu barco vai firme ao Porto Seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que Ele o barco salvou. Finalmente atraco o lugar, que alegria poder encontrar os barcos de mãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao Porto Seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao Porto Seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Em um fogo intenso no meu coração, a de um desejo forte de pregar. De contar pra todo mundo o que eu descobri. A verdade que encontrei, o Deus que eu conheci. A mensagem que eu tenho recebi. Por herança através de gerações. Homens e mulheres que estudaram a palavra Pegaram suas teses sem temer a espada E essas verdades não vou calar Com minha vida vou anunciar Eu creio só no que está escrito na palavra Eu creio que sou salvo somente pela graça Eu creio que eu sou por Cristo e seu sacrifício Eu creio que eu sou pela fé que eu sou justificado Eu creio que só Deus merece ser glorificado Eu creio com minha mente e coração Com o mesmo amor naquela geração É um fogo intenso no meu coração Há de um desejo forte de pregar De contar pra todo mundo o que eu descobri A verdade que encontrei, o Deus que eu conheci A mensagem que eu tenho recebi Por herança através de gerações Homens e mulheres que estudaram a palavra Pegaram suas teses sem temer a espada E essas verdades não vou calar Com minha vida vou anunciar Eu creio só no que está escrito na palavra Eu creio que sou salvo somente pela graça Eu creio que eu sou por Cristo e seu sacrifício Eu creio que eu sou pela fé que eu sou justificado Eu creio que só Deus merece ser glorificado Eu creio que só Deus merece ser glorificado Eu creio que só Deus merece ser glorificado Eu creio que eu sou por Cristo e sua� Eu creio que sou salvo somente pela graça Eu creio que é só por Cristo, Cristo é sacrifício Eu creio só no Cristo, está escrito na palavra Eu creio que sou salvo, somente pela graça Eu creio que é só por Cristo, Cristo é sacrifício Eu creio que sou Deus, até que eu sou justificado Eu creio que só Deus merece ser glorificado Eu creio com minha mente e coração O mesmo amor daquela geração Me chamaste a servir Um propósito cumprir Uma missão a seguir Mil lives vou viver Arrestamos, Senhor, dispostos a continuar Deixamos tudo aos Teus pés, confiando só em Ti Somos parte do exército final Que uma vida em missão vai entregar Para a última mensagem anunciar Que vais voltar Sendo fiel a Tua palavra e a verdade Que Teu Espírito lhe encaminhar Aos que necessitam escutar Aos que necessitam escutar Em breve encontrarás A vitória certa está Queremos vê-lo regressar Nos chamaste a servir Nos chamaste a servir Um propósito cumprir Uma missão a seguir Milagres vou viver Aqui estamos, Senhor Dispostos a continuar Deixamos tudo aos Teus pés, confiando só em Ti Somos parte do exército final Que uma vida em missão vai entregar Para a última mensagem anunciar Que vais voltar Sendo fiel a Tua palavra e a verdade Que Teu Espírito lhe encaminhar Aos que necessitam escutar Em breve encontrarás A vitória certa está Queremos vê-lo regressar Prometeste levantar Prometeste levantar Uma geração De jovens valentes Que vão vê-lo regressar Somos parte do exército final Que uma vida em missão vai entregar Para a última mensagem anunciar Que vais voltar Sendo fiel a Tua palavra e a verdade Que Teu Espírito lhe encaminhar Aos que necessitam escutar Em breve voltarás A vitória certa está A vitória certa está Queremos vê-lo regressar A vitória certa está A vitória certa está A vitória certa está Convida Seu grande e poderoso amor Conforto, refúgio És proteção para mim Que meu viver, tudo que sou Nunca deixe de adorar Cante ao Senhor toda terra e céu Louve o poder majestoso do Rei Tremam os montes e todo o mar Ao Seu nome ouve Cante ao Senhor toda terra e céu Louve o poder majestoso do Rei Tremam os montes e todo o mar Ao Seu nome ouve Com alegria eu canto ao Senhor Dele pra sempre será meu amor Nada supera a promessa que Ele Cante ao Senhor toda terra e céu Louve o poder majestoso do Rei Tremam os montes e todo o mar Ao Seu nome ouve Com alegria eu canto ao Senhor Dele pra sempre será meu amor Nada supera a promessa que Ele fez Nada supera a promessa que Ele fez Adorar quem tudo fez Adorar quem tudo fez E nos mantém Como o Seu poder Ó louvar O grande Deus Que quer reinar Que quer reinar Que quer reinar Em Teu viver Adorar quem tudo fez Que nos mantém Como o Seu poder Ó louvar O grande Deus Que quer reinar Em Teu viver Em problemas Em problemas e tristezas Nos ampare em Suas mãos Cada dia vou louvá-Lo Por Sua graça nos dá proteção Adorar quem tudo fez E nos mantém E nos mantém Com o Seu poder Ó louvar O grande Deus Que quer reinar Em Teu viver Céus e terra Rendem glórias Ao Eterno Criador Vou seguindo Vou seguindo Pela estrada Amparado Em Seus braços De amor Adorar quem tudo fez E nos mantém Como o Seu poder Ó louvar O grande Deus O grande Deus Que quer reinar Em Teu viver Que quer reinar Em Teu viver Que quer reinar Em Teu viver A minha esperança está no Senhor Se a vida Se a vida apresenta motivos Pra desanimar A minha esperança está no Senhor Se as nuvens escuras Não querem passar A minha esperança está no Senhor Se alguém que eu amo Vier me ver A minha esperança está no Senhor A minha esperança está no Senhor A minha esperança está no Senhor Se as vezes me esqueço De amar Eu sonho A minha esperança está no Senhor Se existem motivos Pra desanimar Se as nuvens escuras Espalham temor Preciso aprender A sorrir e cantar A minha esperança está no Senhor Quero erguer minha voz Em louvor e cantar A minha esperança está no Senhor De dia e de noite Em qualquer lugar A minha esperança está no Senhor Em qualquer caminho Em qualquer caminho Por onde eu passar A minha esperança está no Senhor Quero dizer Vale a pena confiar A minha esperança está no Senhor Se existem motivos Pra desanimar Se as nuvens escuras Espalham temor Preciso aprender Preciso aprender A sorrir e cantar A minha esperança está no Senhor A minha esperança está no Senhor A minha esperança está no Senhor Está no Senhor Eu só quero estar onde estás E viver em Tua presença Era Tua fácil adorar Junto a Ti eu quero estar Eu só quero estar onde estás Onde tudo é para sempre Leva-me pra este lugar Pois eu quero ali morar Eu quero estar contigo Vendo a Tua face E sentar a mesa Envolvido por Tua glória Na presença Do meu Senhor eu quero estar Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó Deus Eu só quero estar onde estás E viver em Tua presença Ver a Tua face o adorar Junto a Ti eu quero estar Ó meu Deus Tu és a força e canção E quando estou contigo Se sou fraco, Tu és forte Eu só quero estar onde estás Onde tudo é para sempre Leva-me pra este lugar Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó Deus Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó Deus A alegria está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece Jesus Aleluia A alegria está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece Jesus Aleluia A alegria está no coração De quem já conhece Jesus Aleluia A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece Jesus Que só tem Quem já conhece Jesus Que só tem Quem já conhece Jesus E só tem quem já conhece a vida Não há esperança alguma Pra um mundo onde Deus não está Não há esperança de amor e de paz Onde o ódio deixa marcas fatais Não há esperança de vida Naqueles que não amam a Deus Não há esperança de um mundo de paz Se o homem deixa Deus para trás A esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus Nossa luz entre espinhos A esperança é Jesus Segurança de salvação Onde o mundo pode achar solução A esperança é Jesus Só há esperança e certeza Naquele que é vencedor Só há esperança no nome de Deus Para um povo que não tem mais amor A esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus Nossa luz entre espinhos A esperança é Jesus Segurança de salvação Segurança de salvação Onde o mundo pode achar solução 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 A esperança é Jesus 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 Segurança de salvação Onde o mundo pode achar solução Onde o mundo pode achar solução É só Deus, uma verdade, uma missão Há um amor no mundo, por salvação Há um amor que nos transforma um poder Que nos liberta uma paz Que o mundo não dá Somos a luz a revelar quem é Em nossa geração Somos a voz anunciar Jesus, tu traz esperança No caminho à salvação O amor que cobre o mundo Verdade, vida e paz Única esperança Há um só Deus, uma verdade, uma missão Há um amor no mundo, por salvação Há um amor que nos transforma um poder Que nos liberta uma paz O mundo não dá Somos a luz a revelar quem é Em nossa geração Somos a luz a anunciar Jesus, tu traz esperança O caminho à salvação O caminho à salvação O amor que cobre o mundo Verdade, vida e paz São esperança O caminho à salvação O amor que cobre o mundo E nos transforma um poder O amor que cobre o mundo O amor que cobre o mundo Deus, Jesus, tu és a esperança, o caminho à salvação, o amor que come o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no meu coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou no mundo mau. Eu pensei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a Ele eu entreguei, em Seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se vem muito breve buscar os Seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, ó que esplendor. Vai levar os escolhidos, a pátria eternal, que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Pois tenho a Cristo no coração. Quando o mundo chega ao fim de sua história, já sem brilho, sem beleza e sem luz, Nossa vida já aguarda a nova glória, a esperança está na volta de Jesus. A tristeza se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia, cada dia vem mais perto de Jesus. A tristeza se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia, cada dia vem mais perto de Jesus. A esperança se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia vem mais perto desse dia, a esperança se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu a eterna luz. A CAPTION Aprendiz Silα Moçada Aprendiz Silα Moçada Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.